Agora olha só um caso que aconteceu em Ceará Mirim, gente. Três mulheres, elas foram gravadas furtando produtos de uma loja de calçados. Veja o vídeo. Uma tarde de setembro, uma loja de roupas e calçados na cidade de Ceará Mirim. Essas jovens mulheres escolheram o local para fazer compras. Pelo menos, é a intenção que a maioria das pessoas possui quando decide ir até um ambiente como esse. Mas o trio tinha outros planos. Vocês irão entender o motivo. Reparem que a mulher de vestido estampado segura uma bolsa grande de cor azul. A amiga dela, de blusa preta, parece esconder alguns calçados. Elas conversam, inclusive com a terceira que aparece nas imagens, também. Tudo parece normal. Vejam que a suspeita de vestido parece preocupada. Se tem alguém vigiando a ação. E com um golpe, ela tira das mãos da comparsa de preto um par de sandálias. E coloca sorrateiramente na bolsa azul. Observem. É tudo muito arquitetado. Elas parecem clientes, mas são ladras. Que ainda praticaram outro furto no mesmo local. Entenda. Aquela mulher de preto, que aparece segurando a sandália, surge em outra cena, na mesma loja. Ela vai a outro mostruário e retira outra sandália. E aí, entra novamente em cena a mulher de amarelo. É papel dela pegar o produto e esconder para cometer o furto. Reparem. As três não perceberam que estavam, a todo momento, sendo filmadas. A gerência da loja tomou conhecimento do fato após analisar as imagens das câmaras de segurança. A polícia foi acionada, mas as suspeitas conseguiram escapar. Com as imagens, a polícia deve realizar o trabalho de identificação e localização dessas três mulheres. E em seguida, pedir à justiça a prisão.